GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você sabe que há força nos números e você tem um sentimento para as associações rentáveis. Faça um acordo. Você deve fazer um esporte de resistência para encontrar um melhor equilíbrio. Gaste sua energia de forma gradual. Humor. Você vai ter uma visão muito clara de suas prioridades e nada será capaz de jogá-lo fora da pista. Obtenha mais informações antes de se atirar em qualquer coisa. Amor. Haverá uma mudança em sua vida amorosa e é através do diálogo que você vai estabelecer as bases dessa mudança que você espera fazer. Um novo encontro pode mudar tudo. Dinheiro. Você está em queda livre. E por um bom motivo. Você poderia ter mais iniciativa do que o de costume. Trabalho. As pessoas o estão levando a sério e você está gostando. Admita que você está ganhando com isso para se afirmar mais. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.